O relógio número 1 tá tudo beleza, tá conferindo agora o relógio número 2, mexe na bola o time do Santos. Começando, pra você que gosta do Campeonato Paulista, as emoções de Oeste e Santos. Essa é a décima primeira rodada do Campeonato Paulista. O Paulo Miranda, na esquerda, Fernandinho, vem cruzamento, vem volta. Tem o rebote pela direita, tem o rebote pela direita, tem o rebote pela esquerda, o Dioniso, o Dioniso, um conhecido do torcedor Santista, foi revelado nas categorias de base do Santos, experimentou de pé esquerdo. Fernandinho joga no Roger. Roger David Luzzi faz a finta, empurrou na esquerda, quem aparece é Fernandinho, Fernandinho de pé esquerdo, que bola difícil. O Rafael, foi o reflexo ali, né, você vê de novo, ó. Corinthians, Vila Sol, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ponte, Preto Oeste e Americana, são os oito melhores. Esse é Roger, ficou com a bola por dentro, o Santos, o Rode, pé direito, vai embora, o Scott é gol, que vai lá o campeão. A gente dá pra cobrança, Roger, três homens na barriga. Quem bateu foi o Fernandinho, vem volta, aí é difícil pro Rafael fazer a defesa. Pé direito, ó, quem bateu foi o do pé esquerdo. Essa bola, a sorte do Rafael é que a bola não quicou antes, né. E ali a presença do Jonathan, importante com o zagueiro. É o bote do Augusto da Senna. Boa bola, boa bola. Diogo, agirou o lançamento, recebeu ali o elogio do treinador. Tenta o Michael Leite, chega na área, pisar o gol. O Zé Eduardo, 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 o Zé Eduardo. Pela bem, o time do Santos pela direita, a belinha do zagueiro. Com o Michael Leite, o Zé Eduardo bateu pra fora, a esporte é o canal campeão. São Paulo com esse resultado. Tá se garantindo entre os oito menores. Vem Dede pela direita, esporte. De pra direita, a bola saiu na diagonal do goleiro Rafael. Tá reclamando ali de um desvio. E realmente houve o desvio, tem escanteio, você vê de novo. Esse é Diogo. Mas em danção pela direita, parece por aqui livre, é o Jonathan. Olha o Jonathan, é um passista. Balançou pro lado, pro outro fez a pinta. Felipe Anderson. De pé em pé o Santos, Danilo, vem chute de fora. E bateu foi o Alessandro no toque do Danilo. Ela se perdeu. Pedalinha de fundo. Segura o passe do Danilo. Alexandre experimentando de pé esquerdo. A bola indo embora pro outro bando, ó. Michael perdeu a bola pro Roger. Roger já trabalha com o Anselmo. Anselmo faz tabelinha. Com o Fábio Santos. E a metragem que pegou falta. E tem expulsão, hein. Do Fábio Santos. Número 11. Do Oeste. Pegou o Adriano. Com 31 minutos, não deu de novo. Meu Deus do céu, Guilherme. É com leite. Zé Eduardo. Diogo. Felipe Anderson vai experimentar de pé direito. Toma uma bomba. A bola vai pra fora. Esporte do canal campeão. Esse é Diogo. Diogo pusei do ardo de calcanhar com o Diogo. E o ardo do ardo. É o de em cima do Diogo. Penalti a processos no finalzinho desse primeiro tempo. Olha só. Nesse momento, Diogo toca a bola. Agora com o pé direito. Ele é calçado no pé esquerdo. O Paulo Miranda com o pé direito toca o pé esquerdo do Diogo. Zé Eduardo pra cobrança. A metragem autoriza. Zé Eduardo pé direito. Gol do Santos. Zé Eduardo. Dancinha no sábado de carnaval. Beijo símbolo por todos os ângulos pra você curtir. Goleiro de dois metros num canto. Bola no outro. Muito bem batido o pênalti por Zé Eduardo. Ah, você quer ver pro outro ângulo? A gente mostra pra você. Zé Eduardo. Beijando o distintivo. O Santos marca o primeiro. Zé Eduardo. Roger. Solta a bola pra esquerda. Vem bola perigosíssima. Pra saída do Rafael. Pra defesa do goleiro do Santos. A lateral esquerdo. Recebeu do Roger. Tocou de pé esquerdo. Não tem falta em cima dele. E o Rafael saiu muito bem. Fechando o ângulo. Que vieram para o Santos do futebol. Mineiro. Jonathan do Cruzeiro. Danilo do América. Zé Eduardo. Toca pra trás. Felipe Anderson. Faz a pinta. Na direita. Pro Maicon Leite. Esplendou. De pé direito. Bem o Fábio na defesa. Coloca a bola pra mim no fundo. Condirei. Deixa eu ver de novo aqui o lance. Bola sobrando no pé direito do Maicon Leite. O sujeito de pé direito. Bem o Fábio colocando o caminho no fundo. Jogando em Jundiaí. Próximo jogo do Santos. Na Vila Belmiro. Contra a portuguesa. Zé Eduardo. Biquíni chuteiro. Bolão pro Diogo. Tá na área. Vem Diogo cruzamento. Tentativa do Felipe Anderson. Fernandinho com o pé esquerdo em cima do Rafael pra defesa. Você reciclar. Eu acho que faltou um pouquinho de jogo de cintura pro Adilson nesse caso. Aí o ataque do time do Santos. Gol do Santos. Do artilheiro da noite. Zé Eduardo. Agradeceu os companheiros. Agradeceu ao Celso. E de pé direito. Por todos os ângulos pra você curtir. Que bola do Robson. Faz Zé Eduardo. De pé direito. Ele venceu na corrida do Cristópolis. Saiu o Marrento na comemoração. Chamou ali o Robson. O Robson. Roger. Faz ali a sua evolução. De pé esquerdo no Marro. Um bala. O Roger chutou a bola pra fora sem desvio. Esporte é meu. Canal campeão. O Roger com muita disposição. O Roger corta a bola no meio. Tentativo do Mazinho. Mazinho de pé esquerdo. Arriso. O Espludio. Começão do Moldeiro Rafael. Vem o remoto do Reinaldo. Pé esquerdo. Vai se perdendo, se perdendo. Que pegou a bola. E agora você vê por outro ângulo. O chute. De pé esquerdo do Mazinho. Por isso que o Martellotti gritou pedindo calma pra ele. Aí Robson. Robson toca a bola por dentro. Quem aparece é Danilo. Danilo Maicon Leite. Maicon Leite pé direito pro Magrão. Fazer a defesa. Colocar pra linha de fundo. E agora a arbitragem vai confirmar a alteração. Enquanto você vê o chute e a defesa do Magrão. Maicon Leite trabalha com o Robson. Robson fez ali a posição pro chute. Foi desarmado pelo Fernandinho. E aqui tá José Claudio Rocha Filho. Rodada de sábado do Carnaval. Décima primeira rodada do Santos. É aplaudido pelo seu torcedor.